Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar como transformar seu kimono e sua faixa em uma mochila para você conseguir levar isso para o treino, para sempre precisar levar aquela mochila grandona, com o kimono, com essas coisas, entendeu? Você vai transformar seu kimono em uma mochila, beleza? Para você ir lá para o seu treino e para a competição. Então, confere na sequência. E já lembrando, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like e me segue no Instagram, beleza? Então, bora para o vídeo. Então, vamos lá. Você vai ser o meu irmão aqui, ó, já estou com o kimono, paletó, a calça e a faixa. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vai deitar o kimono, vai juntar as duas colas dele, beleza? Ó, deixa as duas colas certinhas, vai vir com a manga, ó, dobrar aqui, para chegar no outro lado, ó. Fazer a mesma coisa com o outro lado, certo? Ó, dobrar aqui na região do ombro, daí já fica dobradinho, ó. Deixa eu ver que o kimono é preto, mas acho que dá para ver, ó. Só botar as duas mangas, é, dá uma transversal aqui. Ó, pode dar até uma fechadinha aqui no kimono, ó. Certo? Para ficar mais, mais seguro, ó, beleza? Puxar as duas extremidades, é aí que fica, ó, aí, ó, ficou a calça. A minha fechadinha já está dobrada, mas se ela é, ó, dobrar, ela normal, juntar um lado com o outro, a parte de baixo, ó, e deixa aqui. Lembrando, pessoal, deixando também razoável para ficar aqui na metade, ó, beleza? Nem muito grande, nem muito curto. Então, você vai botar ela aqui na parte de cima, ó, beleza? Motor, vou botar essa faixa aqui, ó. Então, você deixa aqui certinho, ó. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar a parte de baixo, ó, juntar, fechar aqui. E aqui já fica certinho, beleza? Então, vamos lá. Vou pegar a minha faixa aqui agora, ó. Tá com a faixa aqui. Vai fazer o quê? Vai deixar ela no mesmo tamanho, ó. Certo? Deixar no mesmo tamanho, ó. Vou pegar aí na câmera. E no centro, vai botar aqui, ó, esse último, ó. E vai virar. Você virou. Aqui, pessoal, quando você vai dar um nó, um nó simples mesmo, ó. Vai deixar, apertar o fim, para deixar as duas, a calça e o paletó, junto, beleza? Pode dar até outro nó, ó. E o outro nó, vai ficar mais seguro, ó. Entendeu? Aí, aqui, pessoal. Você vai... Essa é a primeira opção que eu vou dar. Você vai dar, ó. Passa um nó. Depois, passa para o outro. Aí, daqui, você vai juntar para a frente, ó. Se ficar afogado. Puxa um pouquinho para a frente, ó. E lá. Fica no tamanho certo, beleza? Então, ó. Então, pessoal. Essa é a primeira opção, ó. Você bota... Ele fica aqui de lado, ó. Certo? Então, ó. Deixa eu ver aí na câmera, ó. Ele já fica... Se você quiser ir de bicicleta, treinar alguma coisa a pé, não quer ficar com ela na mão, ó. Deixa aqui bem justinho, para o mundo não vazar, ó. Beleza? Então, essa é a primeira opção. Vamos fazer a segunda, pessoal. Pessoal, a segunda opção é muito simples. Você vai desatar esse nó. Você deu aqui. Vai fazer o quê, ó. Vai passar uma ponta todinha aqui por dentro do kimono, ó. Esse eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ó. Vai passar aqui. Eu passei por dentro, ó. E vou dar. Outro nó. O mesmo nó aqui, ó. Deu nó. Esse nó, pessoal. Ela pode parecer frouxa, mas quando você, ó. Puxa ele para cima. Fica bem firme. Vai fazer o quê aqui agora, ó. Vai jogar o nó dentro. Beleza? Ó. Já ficou um formato. Se eu jogou o nó dentro, ó. Vai ajustando até as duas alças ficarem simultâneas. Beleza? Pronto aqui, ó. Aí você faz o quê aqui agora? Só. Viste aí. Passa uma. Depois passa a outra, ó. Beleza? Ficou bem? Ó. Pode correr. Fazer o que quiser. Ele fica seguro. Tá vendo? Ó. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse foi o tutorial. Como transformar seu kimono e sua faixa em uma mochila. Para facilitar, né? Porque aqui é bem melhor. Você fica com a mão livre. Pode ficar com o celular. Ou se você tá numa música. Entendeu? Eu vou chegar no treino lá. Passa só, ó. Pio dos dois ombros. E já tá feito o kimono. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Ensinei como transformar seu kimono e sua faixa em uma mochila. Para você levar para o seu treino de jiu-jitsu. Beleza? Para a competição. Então, já lembrando, pessoal. Se inscreve no canal aí. Deixa o like. Compartilha também. Todos os meus patrocinadores estão aqui na descrição. Beleza? Que me ajudam aqui no canal. E também o meu Instagram tá na descrição. O meu Instagram e o meu Facebook. Minhas redes sociais. Beleza? Então, tamo, Júnior. Até a próxima. Osss!